Oi, famílias, tudo bem? Sou a professora Daiane do G3 e estou chegando aqui para mais um vídeo aí de sugestão de atividade para fazer em casa com as crianças. Essa semana nós estamos trabalhando as obras de arte de Vicky Monix, que ele tem ideias maravilhosas, ele utiliza de alimentos, de materiais recicláveis para reproduzir as suas obras. E na nossa live nós utilizamos café, nós utilizamos o chocolate em pó e dessa vez aqui para o vídeo vai ficar a sugestão aí de releitura da obra de arte, aqui ó, essa que está aqui atrás, utilizando açúcar. O tema dessa obra de arte de Vicky Monix é criança de açúcar. Ele usa um fundo preto e açúcar branca e faz as linhas, fica super lindo. Vamos tentar fazer em casa? Para realizar essa atividade, vocês vão precisar de açúcar branca ou farinha de trigo também, um fundo preto, né? Uma ficha preta, uma folha de sulfite preta e deixar com que as crianças explorem, sintam a textura da açúcar ou da farinha e deixar com que eles criem. Isso vai ajudar aí na coordenação motora, na imaginação, forrem em um lugar para não fazer muita bagunça, tá? E vamos explorar, vamos reproduzir. Combinado? Oiê! Olha só, voltei. A folha preta está aqui junto com açúcar, que no meu caso é açúcar demerara, ela é um pouquinho mais escura, mas dá para fazer do mesmo jeito. Olha só o que eu já estou criando aqui, um círculo. Olha, eu acho que eu vou fazer um sol, porque eu disse que está super ensolarado lá fora, né? Aí eu junto todo açúcar de novo e vou tentar reproduzir a obra de arte de Vicky Monique. Tinha lá uma menina com um rosto bem bonito, ela tinha o cabelo, os olhos, o nariz, e ela estava sorrindo um pouco, né? Olha só que bacana, olha que linda que ficou essa atividade. Posso também fazer a letra do meu nome, D de Daiane. Posso também fazer qualquer forma. Olha só. Eu vou sentindo essa textura. Posso passar mais de um dedo, olha. Criando várias linhas, várias formas. Posso fazer um carro também, né? Fazer um carro aqui, ó. E, mais ou menos, né? Tá parecendo uma tartaruga. Olha, ficou uma tartaruga, então. Olha que bacana. Dá para brincar muito, explorar muito. Olha só o tema. Comida que vira arte. Que delícia. De fato, essa comida virou uma obra de arte maravilhosa. Aqui do lado, ó, tem a obra de arte que nós utilizamos durante a live. Nós utilizamos café. Foi muito gostoso. Foi muito legal. Fica aí a dica para vocês fazerem em casa com café, com chocolate e também com açúcar. Essa atividade vai ajudar muito na coordenação motora das crianças, tá bom? Um beijo. Tirem fotos. Postem lá no Instagram. Boa atividade para vocês. Um beijo.